Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Poeta Fantasma e a letra de hoje é Lá fora a chuva cai Lá fora a chuva cai e aqui dentro de mim a dor não se vai A lembrança do teu beijo, a lembrança do teu amor Me causam uma estranha sensação de amor e de desilusão Porque não paro de pensar em ti Porque esse amor me dói demais, demais Refrão Lá fora a chuva cai e nada me distrai por culpa dessa dor que não sai Por que você teve que partir? Éramos um mais um, mas você preferiu subtrair Fim do refrão Lá fora a chuva cai e aqui dentro de mim o coração não abstrai Esse sofrimento que me deixa em deterioramento Desde o momento que por aquela porta você saiu Aquela mesma porta pela qual você entrou E por um curto período de tempo me consagrou A uma felicidade que o meu coração jamais sonhou e imaginou Hoje só restou essa chuva de lágrimas aqui no meu rosto Repete o refrão duas vezes Lá fora a chuva cai e nada me distrai por culpa dessa dor que não sai Por que você teve que partir? Éramos um mais um, mas você preferiu subtrair Fim do refrão E repete o refrão quatro vezes Lá fora a chuva cai e nada me distrai por culpa dessa dor que não sai Por que você teve que partir? Éramos um mais um, mas você preferiu subtrair Fim Essa letra foi feita no dia 11 de agosto de 2022 E esse foi mais um vídeo do canal Poeta Fantasma Se gostarem deixem seu joinha, se inscrevam no canal e ajudem a divulgá-lo Toda semana tem vídeo novo, sempre na madrugada de domingo para segunda Vejo vocês semana que vem Até lá!